Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Isso é que me preocupa mais. Mas o foda, né? A gente vai chegar pra eleição e a gente vai ter esse problema de novo da polarização. Vai. Cadê a porra da terceira via, Fred? Eu não acho que seja essa a resolução. Precisa ser, senão vai ser Lula e Bolsonaro. Ele fodeu. Fodeu. Mas vamos lá, vamos lá. Se for Lula, Bolsonaro fodeu. Eu não sei. Se fodeu, se Bolsonaro vencer. Ele fodeu mesmo. Fodeu se o Lula vencer também. Não acho. Fodeu. Não acho. Você acha que o pessoal que odeia o PT vai simplesmente falar, ah, cumbayá, cumbayá, agora que o Lula tá aí, vamos se unir como população e fazer as coisas. Cumbayá, cumbayá. Cumbayá é bom demais, né? Não vai, pô. Não vai. Mas vamos lá. Qualquer um desses dois que ganhar vai polarizar ainda mais o Brasil e vai causar essa situação de guerra na discussão política e vai impedir que a gente faça essas reformas estruturantes. A melhor coisa que a gente precisa ter é um cara que seja um não político, um despolarizadaço. Não, para com isso, cara. É, igual o Witzel, né? A cagada que deu no Rio de Janeiro, essa porra. Mas sei lá, mas será que as mesmas cartinhas marcadas de 30, 20, 50 anos é o resultado para o Brasil? Eu acho que seja. É, eu não fui do governo do PT, eu não sou do PT, né? Eu não fui do governo do PT, mas vamos lá. Mas vamos lá, assim, numa boa. Lula foi presidente do Brasil por duas vezes. Eu tenho conversado muito com empresários, muito. Muito com empresários. Empresário, polícia, tenho conversado com muitos setores que não são óbvios, né? É, para a minha agenda. E muito com os empresários. Eu falei, vamos lá. De 2002 até o último dia do governo do Lula. Tem comparação com o que aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje em dia? Não tem um empresário que diga para mim, tem? Não. Não tem. Não tem. Não existe comparação. Então você pode dizer o seguinte, não, não concordo com o Lula porque tem isso, não concordo com o Lula porque tem aquilo, eu acho que teve corrupção, ok. Agora, não tem comparação. O Lula está dentro da política republicana. Você pode dizer o seguinte, não, mas eu não concordo, teve problema na Petrobras, né? Teve, agora, vamos lá, dois governos do Lula. De 2002 até o último, qual foi o último ano do governo? 2010. 2010, né? 2010. Quais eram os índices todos do país nesse período? Todos os índices nesse período. Eu não estou dizendo assim, eu não participei do governo. Não fui ministro, não trabalhei no governo, era oposição, ok. Mas assim, vamos lá, estou... Não é a mesma coisa, entendeu? Lula e Fernando Henrique Cardoso tinham uma polarização. PT e PSDB tinham uma polarização. Essa polarização eu acompanhei de perto. Ali era uma polarização, mas era uma polarização republicana. Ninguém está pedindo o fim do Congresso, ninguém está pedindo o fechamento do Supremo, ninguém está pedindo o adicional número 5. Até porque tu não estava comprado, né? Entendeu? Não tem nada disso, não tem... Entendeu? Assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, ter divergências... Eu não consigo acordar com isso, cara. Ter divergências, não tem problema. Ter divergências faz parte da política. Política... A democracia só existe. A democracia só é importante. Se for para a gente ser diferente. Com certeza. Por isso que ela é importante. A democracia não é para a gente ser igual, cara. A gente já concordou demais aqui. Está na hora da gente divergir. Porque isso é a democracia vale para a gente pensar diferente. Agora, não pode ter um cara que se pensa diferente e vira inimigo e tem que ser eliminado. Esse é o problema do Bolsonaro. Com certeza. Esse é o problema do Bolsonaro. Fora que ele é um competente do caralho. Além de ser um incompetente, nunca... Bolsonaro foi um péssimo capitão. Foi expulso do exército. Foi um horroroso deputado. Nunca aprovou nada. Nunca presidiu em nenhuma comissão. Nunca foi líder de nada. Nunca foi em um discurso contundente. A sua família é absolutamente vinculada à milícia. E eu falo isso como quem investigou a milícia mais do que qualquer um. Verdade. Nem falo. Eu queria falar com você bastante sobre a Marielle. Depois a gente fala. Vamos embora. Falo o que vocês quiserem. Quem era o capitão Adriano? Um matador miliciano. A família do Adriano era lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Como laranja. Fazia parte do esquema do Rachadinha. O Fabrício Queiroz respondia a um homicídio junto com o Adriano. Era amigo do Jair e trabalhava no gabinete do Flávio e organizava a Rachadinha e foi preso por isso. Um juiz do Rio de Janeiro disse que o Carlos Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa. Não sou eu que estou dizendo. Um juiz disse que o Carlos Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa. Então é uma família que sempre esteve no crime. Então assim, o que eu quero dizer pra você com todo o respeito e fraternidade, assim, isso, esta família, Bolsonaro, não é porque é de direita, cara. Eu tenho amigos de direita, eu tenho respeito pelo pensamento liberal, eu divirjo, eu tenho ideias. Mas eu nem escordo de você nisso. Não é uma questão. O que eu estou querendo dizer pra vocês é que Bolsonaro não está no debate liberal, Bolsonaro não está no debate republicano. Bolsonaro está fora disso. Se ele pudesse, ele daria um golpe. Hoje, por exemplo, eu estou em São Paulo esse dia todo, hoje eu almocei na casa de um grande amigo meu, que é o André Lara Rezende, que pra mim é um dos melhores economistas, pessoa que pensa a economia, foi o cara que criou o Plano Real. Foi o cara que criou o Plano Real. Não tem nada a ver com o PT. É um cara que está me ajudando a montar um projeto sobre a economia no Rio de Janeiro. Passei o dia na casa do André Lara Rezende. O André Lara Rezende hoje disse pra mim, ele falou, cara, eu tenho muitas dívidas, muitas divergências com o Lula. Mas o Lula está no campo da política, onde você pode votar ou pode não votar. O Fernando Henrique também está. O Alckmin também está. O Haddad também está. Enfim, ok? O Bolsonaro não. O Bolsonaro não. O Bolsonaro está relacionado à milícia. Está relacionado à ameaça, à juiz. Está defendendo tortura. Então, assim, só pra gente não entender que... Porque quando a gente, às vezes, fala de polarização, a gente iguala coisas que não são iguais. Você pode ou não votar no Lula. Você pode ou não votar no Alckmin. Você pode ou não votar no Eduardo. Você pode ou não votar no Dória. Você pode ou não votar... A gente vai poder... Eu vou falar do Dória. Pô, não, Dória, não. O Lula, pô, não, não. O Eduardo, pô, não. Ok. O Alckmin, ok. Agora, o Ciro, que esteve aqui também. Você vai poder falar um monte de coisa. Mas, assim, o Bolsonaro, eu acho que ele está em outro lugar. Está no lugar do ódio, da produção do medo, da ameaça, da milícia. Então, acho que é só essa separação que eu faço. Eu acho que são problemas diferentes, na minha opinião. Totalmente diferentes. Mas eu não sei. Tipo, eu entendo que o Bolsonaro é um crápula nesse sentido. Eu concordo com você. Eu acho que se ele tivesse apoio da sociedade civil pra dar um golpe, ele daria. Ele já deu vários... Claro. Vários exemplos disso. Exato. Sempre defendendo isso. Concordo pra caralho isso. Só que o problema é, não dá pra gente olhar e achar que a solução é Lula. A solução não é o Lula. O Lula não vai mudar o país pra bom. Se ele for presidente... Na minha opinião, eu posso ter errado. Espero que eu esteja errado e ele ganhe. E seja o melhor presidente do universo. É absolutamente válido a tua opinião. É a minha. É válido. E esse é um debate que vai ser feito. É que, pra mim, pro país, o melhor cenário era o Lula e o Bolsonaro entram num tanque cheio de tubarão. Tá ligado? E aí a gente tem um novo ar na política aí pra tentar algo diferente e novo, tá ligado? Tu defende o impeachment do Bolsonaro? Claro. Claro. Isso inviabilizaria um Lula versus Bolsonaro. Não, mas olha só. Isso é muito importante que você tá me perguntando, Igor. Eu defendo o impeachment do Bolsonaro não é porque ele é um presidente ruim, não. É por quê? Porque ele cometeu crime. Porque isso eu faço questão absoluta de esclarecer, porque assim, presidente ruim você derrota na eleição. Sim. Você não pode banalizar o impeachment. Pô, eu não gosto desse cara. Impeachment nele. Não. O impeachment é quando o cara comete crime de responsabilidade. Bolsonaro tem 130 pedidos de impeachment pro Bolsonaro. Eu sou autor de vários. Por exemplo, crime na saúde pública. Ele cometeu vários crimes na saúde pública. Porra, cara. O cara não comprou vacina. O cara superfaturou vacina. O cara não respondeu aos e-mails da Pfizer. teve superfaturamento e teve compra de vacina com propina. Ele foi avisado. O Luiz Miranda, deputado, foi a ele e falou, olha, estão comprando a Covaxin com propina. Ele falou, isso aí é um esquema lá do fulano de tal. Isso foi dito numa CP, ele nunca negou. Então, assim, é muito grave. Então, tem muito crime de... Tem crime, 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 crime cometido por ele. Por ter cometido o crime, ele, evidentemente, tem que sofrer o impeachment. Tem que responder pelos crimes. Eu não tenho... Ó, vou falar um negócio aqui e depois eu volto quando acontecer. Eu não tenho a menor dúvida de que o Bolsonaro vai ser preso. O menor dúvida. Pode não ser agora. Pode ser... Bolsonaro e os seus filhos serão presos porque eles são criminosos. Eu, cara, assim, eu não tenho problema nenhum de divergir, de discutir. Eu tenho projeto de lei com quem era opositor a mim. Vários. Eu fui deputado de Estado do Alvo três vezes no Rio de Janeiro. O líder do PSDB era um amigo meu. A gente pensava um monte de coisa diferente. A gente tem lei juntos. É, dá? Lei juntos. Isso é democracia. Sim. Entendeu? Lei juntos. Eu e ele. Eu e o líder do PSDB na época lá. Então, assim, isso é bacana da política. A gente votava contra um ou outro. A gente discutia. Mas tem assunto que a gente concordava e a gente chegou a fazer lei juntos. Isso é da política. Isso é bom. Sim. Né? Agora, crime. Ele cometeu muitos crimes. Crime contra a democracia. Estímulo a atos. Golpistas. Ele cometeu todos esses crimes. Mas a gente não tem um sistema que o protege por causa disso, assim, em relação a isso? Porque, assim... A gente tem pessoas que o protegem. Então, é... O Aras... O Aras, não. É o Arthur Lira. O Aras. O Lira. É, o Lira. O Lira. O Aras também ajuda pra caralho. Não, sim. Mas o Lira, ele tá numa posição que ele pode decidir se vai ou não pra frente dessas paradas. Claro. E o Bolsonaro articulando. Não deveria fazer isso. Então. Deveria colocar pra... Mas se o Bolsonaro articulou pra colocá-lo ali, significa que ele tá ali pra uma... É, eu acho que até o Lira tá ali, não foi por causa do Bolsonaro. O Lira tá ali porque o Lira tem maioria na casa, né? Não foi porque o Bolsonaro quis, não. Tu acha? Não, tem certeza. Não, tu sabe. Tenho certeza. O Lira tinha uma maioria na casa e ganhou. E o Lira, inclusive, tem, às vezes, mais poder que o próprio Bolsonaro, né? No sentido de um... Comandar o jogo político de Brasília. De comandar um jogo político grande ali. Então, também não interessa pro Lira e pro seu grupo o impeachment. Mas eu acho, eu defendo isso e certamente o texto da CPI da Covid vai trazer isso. Se tem pedido de impeachment, tem que botar pra ser votado. Você acha que passa? Derrota ou não, entendeu? Vai depender. Derrota ou não. Mas tem pedido de impeachment, bota pra votar. O presidente não pode segurar um pedido de impeachment assinado por um determinado número de pessoas. Ah, é? Não. Não, não pode, tipo, moralmente falando. Eticamente falando. Não deveria. Sim, entendi, entendi. Eu acho que a proposta da CPI da Covid vai fazer essa proposta, pra que a lei faça isso. Sem dúvida.